Programa de Estudo Afro-Brasileiros e o Programa de Direitos Humanos participam hoje do Seminário Nacional sobre os impactos do projeto desenvolvimentista na realização dos direitos humanos das comunidades tradicionais. O evento acontece no auditório da Reitoria. O Seminário Nacional de Direitos Humanos debate sobre os impactos do projeto desenvolvimentista na realização dos direitos humanos das comunidades tradicionais. Sob a perspectiva da alimentação adequada. No caso de Goiás nós temos um impacto forte no norte goiano, onde está a maioria das comunidades tradicionais quilombolas que tem arranjos econômicos e sociais e culturais tradicionais hoje impactados pelo modelo de desenvolvimento econômico e político no país, sobretudo com a questão das hidrelétricas, da mineração e também do agronegócio. O projeto faz parte da rede Ação e Informação de Alimentação Adequada, a FIAN, entidade internacional com segmento no Brasil. Se for o caso, a gente leva esses casos inclusive para a ONU, que tem interesse na discussão de comunidades e povos tradicionais. A OIT também tem auxiliado nesse processo. Então a gente tem toda uma rede que faz pressão em nível internacional para garantia do direito humano à alimentação adequada. Com a parceria da PUC, o objetivo do seminário é preparar agentes sociais e defensores das comunidades quilombolas e indígenas.